Globo interrompe programação e Carlos Tramontina surge impactado para dar notícia urgente. O SPTV 2ª edição foi prolongado e chegou a interromper a programação da Globo para cobrir um acidente que aconteceu em São Paulo. A TV Globo noticiou um grave acidente que aconteceu na Marginal Tietê, em São Paulo, através do SPTV 2ª edição, nesta quinta-feira, 14. A emissora prolongou o noticiário e ocupou uma faixa do horário em que é exibida a novela Bom Sucesso para fazer a cobertura da queda de uma passarela, que fica bem próxima de uma linha de trem da cidade. De acordo com o G1 e o SPTV, a passarela caiu entre a ponte do que teria algumas alças de acesso à rodovia em Anguera. A estrutura atingiu alguns veículos que trafegavam pela pista naquele momento, como dois caminhões, um ônibus e um carro. Para causa ainda mais transtornos, a via está bloqueada, justamente em uma véspera de feriado à noite, quando milhares de paulistanos procuram outros lugares no estado para ter lazer. O telejornal da Globo colocou o seu helicóptero para sobrevoar o local, mesmo em meio a forte chuva que cai neste momento na cidade de São Paulo. Por enquanto, ainda não há informações de feridos divulgados pelos bombeiros e pela polícia. Ainda foi informado que a passarela faz parte de uma obra da construção de um viaduto no local e há veículos passando por debaixo da estrutura. Mesmo a novela mostrando o primeiro bloco de bom sucesso, rapidamente o SPTV 2ª edição retomou sua cobertura e mostrou 8 quilômetros de congestionamento. Carlos Tramontina anunciou que a situação na cidade é caótica, principalmente nas principais rodovias por causa das águas e da quantidade de pessoas querendo sair da capital. Goiás News Notícias, deixando todos vocês bem informados curta também nosso canal no YouTube, para que possamos produzir novos conteúdos. O jornal reforçou que os boletins da Globo SP poderão voltar a qualquer momento para dar novas informações sobre o acidente, que atrapalhou a vida de milhares de moradores e até mesmo turistas, que estão chegando às rodoviárias para curtir o feriado da Proclamação da República. Se vocês gostaram do artigo, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!